A revista Estilos comemora 10 anos no mercado editorial do Maranhão e para comemorar essa data nós convidamos 4 cake designers da cidade para elaborar um bolo em homenagem a revista. Nós estivemos no estúdio do fotógrafo Marcos e você agora confere detalhes de como foi o ensaio. A revista Estilos convidou 4 cake designers de São Luís para fazer um bolo que homenageasse a revista Estilos pelos seus 10 anos. E a gente está aproveitando aqui o intervalo dessa sessão de fotos que vai sair na revista e conversar com elas para saber como foi produzir esse bolo. Eu estou com a Cláudia Jordão que é uma das cake designers e Cláudia, em que você se inspirou para criar o bolo de 10 anos da revista Estilos? Então, nós inspiramos no aniversário de 10 anos da revista que é genuinamente maranhense. Decidimos então fazer os azulejos, no caso, e as revistas para identificar a revista que está fazendo os 10 anos aqui na cidade. E Cláudia, como é que foi criar esse bolo? Bom, criar esse bolo para a gente foi assim, nós sermos chamadas, foi um privilégio, porque é uma revista. Então, fazer foi uma alegria imensa, nós focamos hoje o dia só para esse bolo, né? E hoje a gente está aqui mostrando o nosso trabalho, o nosso serviço, divulgando a revista também, que está parabenizada hoje pelos 10 anos. O bolo sempre é um dos itens muito solicitados quando se vai se pensar no aniversário, não? Ah, é verdade. Faz parte, né? Pode ser pequenininho, grande, mas ele é bem simbólico. Ele faz a festa, né? Uma festa sem bolo, não tem festa. Darlene Cerejo Darlene Cerejo foi outra cake design que nós convidamos para fazer esse bolo especial, 10 anos da revista Estilos. E Darlene, como é que você se inspirou para criar esse bolo? Bom, eu me inspirei no mundo de informações que a revista transmite, né? As matérias com a personalidade maranhense que a revista transmite para as pessoas. Me inspirei também hoje em dia a nova tendência dos bolos, que hoje em dia estão fazendo bolo torto. E um bolo torto é um bolo bem estiloso. E foi um desafio? Bom, para mim foi um desafio. Para mim foi uma oportunidade muito boa que a revista está me dando, tá? De poder divulgar meu trabalho. Eu agradeço de coração a revista. E aí, mostrando um pouco do meu trabalho. A Fernanda é muito tímida, então vai ser assim, é meio difícil para a gente tirar algo. Ela gosta mais de colocar nos bolos aquilo que ela realiza. E o que foi para você fazer esse bolo de 10 anos da revista? Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Recebi esse convite, os 10 anos da revista Estilo. Foi legal? Muito massa. Eu sei que você se inspirou no tapete vermelho. Por quê? Quem tem fama tem estilo. Quem tem estilo tem fama. Gostou? Demais. A Jaqueline Fugir é cake design há 3 anos. E ela aceitou prontamente o convite da revista Estilos. Jaqueline, como é que foi criar esse bolo? Ah, foi um desafio, né? Adorei o convite. E a princípio eu pensei em colocar no bolo muito glamour. Porque a revista é isso, né? Glamour, muita festa. Mas como a gente está num ano de comemoração, São Luís com seus 400 anos, eu resolvi fazer o bolo com os azulejos, né? E ao mesmo tempo, como a revista, ela predomina o vermelho com o branco, eu resolvi colocar esses azulejos, branco e vermelho. E Jaqueline, as pessoas, quando a gente fala em bolo, as pessoas sempre perguntam, como é que está o recheio desse bolo? E como é que está o recheio do bolo da revista Estilos? Ah, o recheio está uma delícia. Eu optei pelo recheio de castanha, né? Com ameixa, que é um dos recheios mais pedidos. E está uma delícia. E está um dos recheios mais pedidos.